Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. Neste vídeo nós vamos estudar sobre o capítulo 8 de Oseias, cujo título é Israel rejeita o que é bom. Mas antes disso eu quero convidar você a inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, e a clicar no sininho para ativar as notificações. Eu convido você também a compartilhar e convidar outras pessoas da sua congregação, do seu grupo de estudo, a conhecer o canal e aumentar esta comunidade de amantes da palavra de Deus. Ok? Vamos lá? Em Oseias capítulo 8, a palavra de Deus nos mostra que Israel rejeitou o que é bom. Isto é, Israel não queria mais ter relacionamento com o seu Redentor. Essa distância trouxe muitos danos ao povo. A nação foi subjugada por outras, o melhor da sua produção era levado embora. O culto passou a ser oferecido a imagens de escultura. Se você deseja viver bem e desfrutar de paz nesta terra, desenvolva um bom relacionamento com o Senhor. Cultive-o de forma sincera e proveitosa. Dessa forma, o Senhor lhe guardará debaixo de suas asas e manterá a paz duradoura sobre a sua vida. Traçando um possível esboço de Oseias capítulo 8, nós vemos o seguinte. Do versículo 1 ao versículo 4, Israel rejeita o que é bom. Do versículo 5 ao 10, Israel é devorado. Do versículo 11 ao 14, Israel esqueceu o seu Criador. Aqui eu quero destacar o versículo 3 e 4, onde diz Muitas das famílias brasileiras estão sofrendo com adultério, com divórcio, com mentira, com engano, na área financeira, simplesmente pelo fato de não buscar ao Senhor. Eles não querem buscar o Senhor, querem viver um estilo de vida que é ensinado pelas novelas, pelos jornais, essa questão liberal. E daí a consequência disso muitas vezes é um estilo de vida desgraçado, miserável, que eles não têm vergonha de confessar, mas que estão vivendo. Pois bem, se você está assistindo esse vídeo, saiba que isso é consequência da sua vida longe de Deus. Ok? Então, se você se aproximar de Deus, o Senhor vai lhe ensinar valores que lhe aproximarão da palavra e lhe aproximarão, lhe conduzirão ao estilo de vida melhor e saudável, que vai afetar toda a sua família. Porque aqui, olha, Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguiu. A frustração, a dívida, a angústia, a ansiedade, as doenças da alma e físicas, muitas vezes. Eles extintuíram reis sem o meu consentimento, queriam viver longe de Deus, viviam tomando suas próprias decisões sem fundamentos, sem conselho bíblico. Escolheram líderes sem minha aprovação. Começaram a seguir pessoas, pessoas que não expressam a vontade de Deus. Seguir nossos dias seriam atrizes, atores, celebridades, celebridades esportivas, celebridades da filosofia. Estabeleceram líderes sem a minha aprovação. E fizeram para si idolatria. Começaram a servir deuses estranhos, imagens de escultura, consultar outras pessoas que invocam espíritos. E tudo isso fez com que eles vivessem uma vida de destruição. Observe que as consequências vão só piorando. E no versículo 7, ele diz, Eles semeiam vento e colhem tempestade. Você já ouviu as pessoas dizerem, a minha vida está indo de mal a pior, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço nada prospera. Aqui tem muito disso. É óbvio que nós precisamos analisar muitas vezes caso a caso. Mas só você sabe o estilo de vida e como isso é latente na sua vida. O povo de Israel semeava vento e colhia tempestade. Ou seja, nada dava certo. Ou então, o erro era superestimado. Veja, ele semeia vento e colhe tempestade. Tipo, era desproporcional para o pior. Era muito pior do que eles poderiam imaginar que fosse. No versículo 8, ele diz, Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor. É muito comum acontecer isso. As pessoas, nos círculos de amizade, você só tem valor enquanto você pode dar valor. Enquanto você tem algo para dar. Depois que você perde aquilo, então aí as pessoas te escanteiam, te rejeitam, te deixam para lá. Israel estava assim. Perceba que nos capítulos anteriores que nós estudamos, ela estava em busca da Assíria, estava em busca do Egito, das outras nações, e quando não tinha mais o que dar, ela agora ficou sem valor, ficou humilhada, ficou rejeitada. As pessoas fazem isso nos nossos dias, é a coisa mais comum do mundo, em que relacionamentos são desenvolvidos com base no interesse. Mas eu convido você a desenvolver um relacionamento com Deus em que o único interesse dele é amar você e cuidar de você, porque você e eu não temos nada para dar ao Senhor, nada que ele já não tenha, porque a adoração ele já recebe perfeita dos querubins, dos serafins. O Senhor nos ama gratuitamente para o benefício nosso, e isso é algo que ele faz de maneira livre, é algo que ele faz de maneira espontânea. Versículos 12, ele diz, Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles o consideraram algo estranho. Perceba que nos nossos dias as pessoas fazem de tudo para desmerecer a Bíblia, para dizer que nós viemos dos macacos, nós somos da evolução, mas as pessoas preferem acreditar que nós viemos do acaso, de uma explosão do acaso, do que nós fomos criados de maneira planejada pelo Senhor nosso Deus. Uma vida tão complexa, não tem como ter vindo do nada. É preciso ter muito mais fé para acreditar que nós viemos do nada do que nós viemos de Deus. Mas é isso que eles estão fazendo aqui no versículo 12. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. A Bíblia é o documento mais confiável do mundo, de todos os tempos. Não existe nenhum livro como a Bíblia, mas as pessoas insistem em dizer ou viver à margem daquilo que ela ensina. Versículo 14, Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarem fogo e consumirá suas fortalezas. Na ganância, no corre-corre da vida, da existência, Israel esqueceu o Criador. Passou a construir palácios, a se fortificar muito, a crescer muito o terrenamento falando. Suas fortificações, suas cidades ficaram todas muito lindas e belas, mas no fim elas esqueceram do Criador. Eu e você podemos construir muito, podemos ser prósperos, podemos desenvolver nossa vida. A exortação aqui é que nós não nos esqueçamos do nosso Criador. Nós podemos construir, podemos aumentar nossas cidades, nossas tendas, nossas influências, mas tudo isso lembrando do Senhor, guardando seus mandamentos e a sua direção, porque essa é a sua vontade para a nossa vida. Amém? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, compartilhe com outras pessoas, convide elas para conhecer o canal e clique no link que está na descrição para saber mais sobre o assunto. Ok? Deus abençoe e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON